Música Os dois anos de gestão da desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento à frente do Judiciário Alagoano e da Escola Superior da Magistratura estão chegando ao fim. Para marcar o encerramento do bienio, diversas autoridades assistiram ao recital no Teatro Deodoro. A intérprete baiana Maria Bethânia foi a atração da noite. Noite de festa no Teatro Deodoro. Centenas de pessoas assistiram ao espetáculo Bethânia e as Palavras, interpretada pela artista brasileira Maria Bethânia. A apresentação foi promovida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Maceió. Antes do espetáculo, a presidente do TJ e diretora da Escola Superior da Magistratura ressaltou o valor do incentivo à cultura. Por meio das diversas formas de cultura, é possível vislumbrar outros valores importantes para a vida humana. Abre aspas. Investir em cultura não é caridade, senhor governador de exercícios. É uma parceria que ajuda a projetar o Brasil internacionalmente. Fecha aspas. Fernanda Montenegro. Após enumerar as várias iniciativas promovidas pela Esmal Cultural durante sua gestão, Elisabeth Carvalho convidou a plateia a apreciar o espetáculo e se emocionou ao falar sobre o papel transformador que a cultura exerce na sociedade. Quem procura ler, assistir bons filmes, peças de teatro, grandes shows, ouvir boas músicas, vai perceber e entender o equilíbrio fascinante dos passarinhos nos fios. E o momento mais esperado da noite chegou. Maria Betânia subiu ao palco e aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância da poesia. Gosto de emprestar minha vida e minha voz aos personagens que os autores nos revelam. Eu sei que ler, ouvir, dizer poesia hoje, nesse tempo de tanto desapego, tanta correria, é quase uma ofensa. É uma tarefa quixotesca. A cantora baiana recitou suas palavras faladas, intercaladas por canções. O espetáculo emocionou o público que compareceu ao centenário Teatro Deodoro. E na sequência de diferentes naipes, quem fala de mim tem paixão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.